Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu, os meus primos e minha tia a gente vai pescar lá naquela lagoa onde já tem um vídeo e teve uma inscrita que pediu se for pescar pra gravar, então eu farei isso então a gente tá aqui, eu tô gravando e as bonitas tão pegando minhoca eu vou gravando então, daqui a pouco a gente já chega lá na lagoa é retardado mentir, pedacinhos assim de minhoca um monte de pedacinho ju? pessoal, tava lá pegando minhoca aproveitei e peguei esse zinhame aqui pras galinhas olha pra vocês verem o tamanho olha, Pia, mostra isso aí olha aqui, aí eu pico e dou lá pras galinhas aí pessoal, olha o tanto pegamos minhoca e já estamos indo mãe, tá gravando certo faz de novo, faz de novo, Acilia manda essa pro Stéfano e aí e aí Amém. 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 Acabamos de chegar aqui. Olhem para vocês verem como que é aqui. É bonito. Tomara que não chova né, porque o tempo está bem cinza. Descendo. Gente, que é muito bonito. Olhem só. Só que uma descida bem grande. Até a gente chegar lá na beira da lagoa, muito longe. Mas o que será que é isso? Eu vou explicar uma coisa para você. Eu vi lá no cerrado, tem um monte de planta dessa aqui. O que será que é essa Ju? Sabe o que come essa planta aqui mãe? Lobo Guará. Sabe que é o único bicho que o passarinho não come? Porque ela é amarga, amarga, amarga por dentro. O Lobo Guará come o passarador de barriga dele. Ele é o único bicho que... Mentira. Nossa senhora, você é bom para o Lobo Guará. Ele é bom para a gente também. Outra coisa, é ele que cagou aqui então viu? Passarinho nenhum cola. Cagou na onde mãe? Cagou a sementinha e brotou. Que isso Ju é? Do esterco dele nasceu esse. Nossa. Gente, olha que linda essa plantação de capim. Verdinho e verdinho. Não está dando para ver no celular, mas está verdinho. Olha as nuvens. Gente, olha só como é lindo esse lugar. Meu Deus. Gente, vontade de pegar esse cupim e levar ele para fazer fogão. Gente, aqui é muito lindo. Gente, que cheiro de natureza. Que cheiro. Que ar puro. Alguém descendo. Alguém descendo. Não, acho que tem alguém descendo. E o cachorro veio no palco. Deixa eu ver se tem que ir por baixo para ele. Tira perto e chove. Olha aqui. Tá. Se eu vou ficar para cerca, eu vou ver. Oh, a bata está trazendo. Corre, então tá aqui também. Mãozão aí. Mãe, bota dessa lagem aí. Chegamos na beira da lagoa, gente. Felipe, tá vendo? Bonquinho, tá vendo, Guinho? Guinho, você jogou perda, Guinho? Já tá voltando. Eu só vi um gatinho. Ai, tava com o madrante da pele. Não joga agora não, pica, ela vai pegar. Ah, fica com a lagem mesmo. Pessoal, agora eu deixei eles lá, e vim para cá. Bom, sentei aqui um pouco, enquanto eu deixei a vara lá, vocês estão percebendo que esse vídeo é meio silencioso por questão da pesca, né? A gente fica fazendo muito barulho e a gente consegue pescar. A pescaria não está muito boa não, mas o que vale é o passeio, o que vale é essa paisagem que não tem preço, não tem o que pague. Né, pessoal? Então a gente tem que dar valor mais nessas coisas simples da vida. E eu dou muito valor nisso daqui, olha, sou completamente apaixonado. Olha que coisa boa. Que lindo. Muito bom, né, gente? Um lugar muito abençoado. Então, quero falar para vocês que o que vale é isso, é o passeio, é curtir cada segunda da vida da gente, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então fica aí esse pensamento. Vamos curtir, vamos viver realmente. Não vamos só vegetar em cima da terra não, tá, pessoal? Vamos dar valor à vida que Deus nos deu. Cada dia que Deus nos dá, a gente tem que dar valor. Então vamos aproveitar cada segundo da melhor maneira. E eu estou curtindo aqui, olha, que paisagem maravilhosa. Um lugar maravilhoso. Que ar. A gente está ruim a pescaria, vai ver se a gente consegue achar cupim. Fimei para pescar. Nossa, Tati, olha que beleza esse cupim aí para fazer um forno, um fogão. É mesmo? Beleza? O tempo está bem. Já caiu. Caiu umas gotas já. Até agora a gente não conseguiu pescar nada. Está meio complicado. Mãe, ali, olha. Um monte de santeira jogando água. Pescar cará, então vamos jogar então? Pegar a mãozada e jogar. Você está pegando cará, jogar um monte. Aí pé cará. É? Um louco. E depois eu vou... Como eu falei, caiu uma chuva. Pietro, e a gente escondeu aqui no coxo da vaca que tem. Sal. E a gente está aqui escondido esperando a chuva passar. Olha lá para vocês verem. Tomara que ela não fique pior que isso. Mas enquanto isso a gente vai ficar aqui. Ah, está passando. No coxo da vaca. Cheio de sal mineral aqui, olha. Vem aqui, fala de um comentão. Não sei se é exatamente isso. Até já. Falou. Aproveitando meia horinha da chuva, a gente vai comer pão com mortadela e refrigerante dentro do coxo da vaca. Né, Pia? É comendo um sal. Está quentinho? Tá. Pessoal, a gente vai embora porque o tempo fechou na chuva mesmo. Não tem jeito a gente ficar aqui. Já que não tem, né? A gente desistiu. Está chovendo, parando, chovendo, parando. E a gente não conseguiu pegar nada. Aí a gente está indo embora agora. Tá? As vaguinhas lá atrás. As vaguinhas lá atrás. Eles já estão indo lá. Então, vamos deixar para pegar peixe na próxima pescaria. Estou cansado já, gente. Então, quero agradecer os novos inscritos. Todo dia chegando um pouquinho. Quero pedir, você que é novo aqui, dê um joinha. Se inscreva no canal. Acione o sininho para você ser notificado dos novos vídeos. Um beijo para todos. Fiquem todos com Deus. E valeu o passeio, né, pessoal? A paisagem muito bonita. Estar com a família. É isso que vale. Deixa os peixinhos para a próxima. Tchau, gente. Fica com Deus que eu ainda vou subir a serra. Tchau. Tchau.